E é amor, foi lá no hospital, o que que deu? É amor, preciso falar isso com você. Ai amor, é muito sério. Me fala, o que que aconteceu? Infelizmente a gente não vai mais poder ter filhos. Ah, sério? A Fernanda não vai poder ter um irmãozinho ou uma irmãzinha? Não amor, você sabe né, a última gravidez já foi de risco. Ai, quase perdi o neném, quase morri também. E o médico disse que eu tenho que me cuidar no máximo. Eu não posso ter filho, porque ele disse que eu não vou resistir. Mas será que isso mesmo? De repente se você fosse em outro lugar, consultar com outro médico? Ai amor, eu prefiro não arriscar, sabe? Então aí ele disse que é melhor a gente se cuidar, só que tem um problema. O remédio tá me fazendo muito mal e eu vou ter que parar de tomar. Então assim, eu acho que você... Melhor você, sabe? Fazer uma cirurgia. O que você acha? Ah, não sei se é uma boa ideia não. Nossa, nunca me imaginei desse jeito. Vou ter que fazer uma vasectomia então? É. Você quer ficar comigo para sempre? Claro, meu amor. Então amor, a gente não vai mais poder ter filhos. Então faz isso por mim, por favor. Pelo nosso bem. Por favor. Ah, tá legal. Então liga lá no hospital e marca uma consulta. Tudo bem amor, obrigada, tá? Por entender. Eu vou marcar os exames para você, tá? Tá bom. Tá bom. Amor. E aí amor, você foi lá no médico? O que o médico falou? Eu fui. E aí, tá tudo bem? O que deu? Por que você tá assim? Ai, calma amor. Então eu... O que aconteceu amor? Assim, eu... Vamos lá dentro, eu vou falar pra você. Não, fala aqui fora mesmo. O que tá acontecendo? Eu tô grávida amor. Eu não sei o que aconteceu, porque você fez a cirurgia já tem um tempo. Não, eu não ouvi direito, você tá grávida. Eu tô e eu não sei o que eu faço. É impossível, você não pode estar grávida. Mas eu tô amor, eu fiz todos os exames. Deu positivo tudo, até o ultrassom já fiz, tá tudo certo. E eu tô com medo, porque ele falou que eu posso não existir. Não, 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 pera, pera aí, pera aí. Como assim? É impossível você estar grávida, eu fiz a cirurgia. Não tem como. Do que você tá falando, meu? Você tá brincando comigo, fala a verdade. Isso é uma brincadeira, e tá sem graça. Tá sem graça. Amor, a cirurgia deu errado. Como deu errado, já faz meses que eu fiz o negócio, agora deu errado. Para de gritar, amor. Para de gritar nada, sabe o que isso significa? Que você aprontou, né? O quê? Fala a verdade pra mim, você aprontou, você me traiu. Amor, eu jamais faria isso com você. Meu Deus. Jamais. Ah, já entendi. Eu já tenho que aceitar isso. Só que eu posso morrer. Pode parar com o teu joguinho que não vai funcionar. Eu posso morrer, amor. Olha aqui, não vem com um jogo de emoção pro meu lado, não. Tá? Que não vai funcionar, você tá me traindo. Com quem? Fala com quem que você tá me traindo. Com o Johnny? É por isso que você gosta que eles vêm aqui direto na nossa casa, é isso? Olha aqui, você acha que... Amor. Você tá inventando desculpa pra me enganar, não vai rolar, tá? Porque eu fiz um negócio lá, não tem nada de errado comigo, não, tá? Eu tô passando mal, para. Olha, o problema é seu. Quer saber? Eu vou sair antes que eu faça uma loucura, porque... O Johnny é meu amigo. Esposo da minha melhor amiga. Olha, me larga. Me larga, não me toca. Tá? Porque você já me deixou nervoso. Cara, eu fiz um monte de coisa por você e agora você tá me traindo. E ainda quer me enganar? Eu tenho cara de besta, por acaso? Eu tenho cara de bobo? Olha bem pra mim. Eu sou um homem trabalhador e você vem me fazer uma coisa dessa? Você não tá falando isso pra mim. Não adianta chorar, não, tá? Tua lágrima de crocodilo não me comove, não, tá? Quer saber? Eu vou sair, tá? Valeu. Eu preciso sair. Vai, vai, vai. Vai correr atrás do Johnny, é. Deve ser com ele, que você tá se engraçando por ele. Faz um bom tempo que eu tô percebendo. Vai. Pedro, me ajuda aqui. Eu tô passando muito mal. Eu preciso ir ali tomar uma água e ser um remédio. Minha cabeça tá explodindo. Me ajuda aqui. Eu não vou ajudar a cuidar de uma criança que não é minha. Oi? Como assim a criança não é sua? É isso mesmo que você ouviu. Esse filho não é meu. Eu não acredito em você, tá? Quer ajuda? Vai pedir pro pai dessa criança. Cadê ele agora? Quantas vezes eu vou ter que falar que o filho é seu sim? Meu Deus, tira isso da sua cabeça. Eu jamais faria isso com você. Por que você não tá acreditando em mim? Você sabe que pode falhar a cirurgia? De novo com esse papo, tá? Eu já deixei bem claro que eu não acredito em você. E outra, só vou acreditar se esse filho é meu, o dia que ele nascer a gente fizer um teste de DNA. Pedro, eu preciso da sua ajuda. Porque eu tô faltando um monte de consulta. O médico já falou que não era pra mim faltar nenhuma. Você sabe, eu corro risco de vida. E o que o médico falou pra você? Hã? Ele não te deu o conselho já? Segue o conselho dele então. Tira isso daí de dentro de você. Eu não vou tirar. Eu não vou cometer um assassinato. Tá com tanto medo assim? Então tira. Não. Eu nunca faria isso. Agora fica aí com as consequências dos teus erros. Não adianta, um dia tu vai confessar que esse filho não é meu, tá? Porque a minha parte eu fiz. Ah, é... Cadê sua esposa, mano? Eu não vi ela até agora? O que houve? Ela saiu? Ah, ela foi fazer uma cesárea de emergência e tá lá no hospital. Calma aí, mano. Como assim? Eu acho que esse bebê não é meu. Eu acho que ela me traiu. Porque a gente tinha combinado, tinha conversado. Ela disse que não poderia ter mais filho. Que ela tava correndo risco de vida e tal. Aí eu fui lá e fiz cirurgia também. E agora ela me aparece com filho. Ela tá me traindo. Porque eu não posso ter mais filho. Cara, isso não faz fetil da Bruna, velho. Não. Tem certeza? Tem certeza disso? Eu não posso ter mais filho. Como é que ela aparece grávida? Me explica. Ela me traiu, cara. E ela não quer confessar. Cara, isso não faz sentido, velho. Não faz sentido nenhum mesmo. Cara, mas você não acha que independente de ser teu filho ou não, você acha que você não deveria estar lá com ela um pouco? Apoiando ela, estar do lado dela nesse processo difícil e delicado? Olha, Júnior. Seguinte, cara. Ela não pensou em mim também quando ela aprontou. Agora que se lasque também. Que fique lá sofrendo. Ela tá lá junto com a consequência dela. Não tá junto comigo, mas tá junto com o erro que ela fez. E agora, eu só vou lá depois que o filho nascer, porque eu já combinei com o médico. Porque eu só vou lá depois que fizeram o teste de DNA. Pra mim ter certeza que esse filho não é meu, porque eu já sinto que não é mesmo. Caraca. É, só tô esperando isso tudo acontecer e também vou até me separar. Calma, tá da boa. Tá da boa. Vamos voltar. Vamos voltar. Solta. Bom, mano, tem que ir lá, cara. Mas eu ainda acho que você deveria ir lá ver como ela tá, como foi o procedimento. Porque eu tô vendo que você tá ansioso, tá nervoso, cara. Vai lá só pra se tranquilizar. Cara, não sei se eu... É uma boa ideia. Não sei se eu vou conseguir olhar pra cara daquele bebê. Cara... Tem muita raiva. Mas vai lá, mano. Vai lá só pra você ficar tranquilo. Porque eu sei que você ama ela e olha o jeito que você tá. Desde que a gente começou a jogar, você tá assim. Então vai lá, mano. Acho que eu vou ter que ir lá, mas de qualquer jeito eu tenho que ir. Já deve ter nascido. Que bebê, ó. Sim, cara. Eu tô contigo, mano. Qualquer coisa você me liga e tamo aí. Tá bom. Valeu. Valeu, mano. Vamos. Deus com Deus, cara. Deus também. Valeu, mano. Senhor Pedro. E aí, doutor. O que que deu o teste de DNA? Esse filho é meu ou não? O senhor está preocupado com o teste de DNA? Pra ver se deu certo ou não? Você devia estar preocupado com a sua esposa. É, doutor. Mas ela vai ficar bem. Me fala logo se o filho é meu ou não. Eu tenho duas notícias. Uma boa e uma ruim. A boa é que o filho nasceu bem, com saúde. E realmente, o filho é seu. A gente fez o teste de DNA aqui e comprovou que o filho é seu. Meu? Mas é impossível, doutor. Eu fiz cirurgia. Não poderia ter mais filhos. Você fez cirurgia, mas fez acompanhamento após cirurgia? Talvez estava tudo certo? Não, porque passou vários meses e a gente não teve filho. Eu achei que estava tudo bem comigo. Até ela aparecer grávida. Às vezes, a cirurgia dá erro. E foi o que aconteceu com o senhor. Porque aqui não tem erro. Não tem como dar erro. O filho é seu. Você devia ter feito acompanhamento. Então quer dizer que deu falha? Sim, deu falha. Não acredito. Tá, doutor. E qual que é a outra notícia, então? O senhor fazia acompanhamento com a sua esposa nas consultas, nos exames, para ver se ela podia engravidar ou não? Eu não fiz acompanhamento. Ela devia ter feito mesmo. Nem no pré-natal? Porque no sistema consta que muitas das vezes ela não veio fazer o pré-natal. É, infelizmente ela faltou muito. Eu devia ter trazido ela para fazer os exames, mas... Enfim, doutor. O que aconteceu? Eu sinto muito, meu jovem. Mas infelizmente, se ela tivesse vindo fazer os exames, as consultas do certinho, talvez ela não teria ido na hora. Não, doutor. Isso não pode ser verdade. A gente fez de tudo para tentar salvar a vida dela. Conseguimos salvar o bebê, mas infelizmente ela não conseguiu me salvar. Eu sinto muito. Pelo amor de Deus, doutor. O que você falou para mim? Ela veio a óbito? Ela veio a óbito. Óbito. Não, doutor. Ela não morreu, não, doutor. Pelo amor de Deus. Não fala uma coisa dessa para mim, doutor. Infelizmente ela veio a óbito. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É uma história que aconteceu com uma família que infelizmente teve um final trágico. Então, espero que você reflita nessa mensagem e pense. Nunca seja negligente com a sua família. Seja sábio. Não ignore. Abra o seu coração. Ouça o seu parceiro. E o principal, sempre coloque nas mãos de Deus a sua casa e a sua família. Porque no mundo espiritual, você não sabe como as coisas estão andando. Então, dê valor a quem está ao seu lado. Eu não quero te assustar com essa mensagem. Apenas quero te conscientizar que o amanhã pode ser tarde. Mas também, o amanhã pode ser uma nova oportunidade. Isso vai depender de você. Se essa mensagem te tocou, compartilhe com alguém. Quem sabe, tem alguém precisando abrir os olhos, coração e a mente. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém.